Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma Gameplay de Warriors Orochi 3 Vamos continuar Nossa história aqui Taltam duas missões só Essa aqui, Batalha de Liang E a Batalha da História aqui Yamazaki Vamos fazer essa daqui, vai Essa aqui de Liang Os personagens já estão equipados Caguei, caguei, caguei Caguei com a história Já tá geral equipado aqui. Nossa, tá todo mundo muito forte aqui, né? Technique, Wander, Speed. Pera, essa mulher usa Speed, então vamos colocar dano nela. Pronto, bastante dano nela. Os outros estão... Vambora. Aí, simbora, galera. Vambora, começar aqui. Morre, 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 morreu todo mundo já. O cara ia conversar com os NPC aqui, a gente saiu matando já. O cara ia conversar com os NPC aqui, a gente saiu matando já. Vambora. Vambora. Esse personagem é muito bom, mano, do Nuchaku. Vambora. 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 Abre a porta, maluco. Quando é que o portão abre? Abre o portão para atacar, maluco. Aí abriu, vai tomar especial. Vai tomar aquele especialzão. Morreu. Não deu tempo. Tomou especial, morreu. Ah, desviraram aliados nossos amarelos agora. A gente tem que resgatar o cara que tá lá do outro lado agora. Vambora resgatar eles. Atacaram a gente, mas merecem resgate mesmo assim. Não dá pra ver. A gente tem que resgatar. Não dá pra ver. A gente tem que resgatar. Tchau, tchau. Ah, eu odeio Os personagens, eles têm uma parada A gente tem que ir lá pra cima rápido E salvar o cara, senão ele morre Esses inimigos, eles têm esses ataques Uma vez que eles te derrubam no chão Eles não param de te derrubar nunca mais Chega a ser até zoado Te derrubar uma, duas, três, quatro Fica te combando infinito O mesmo vale para os personagens mais fortes Os heróis mais fortes Se eles conseguirem te derrubar no chão Você tá fudido Você vai só apanhar até morrer Vamos salvar o cara aqui que tá em Apuros Mas como é que esse cara tá perdendo? Como é que esse cara... Olha o gordinho, mano Como é que esse cara tá perdendo se ele tava... Aquele cara tava perdendo o combate Sendo que ele tinha a maior vantagem Essa daqui é a mulher gato, se não me engano Ela tem um... Ela tem um ataque que ela fica arranhando Opa, tá todo mundo aqui Ah não, essa daqui é do... Eu tô confundindo essa personagem Ou esse ataque que eu tô falando é nível alto, provavelmente E ai? Eu tô confundindo essa personagem E ai? E ai? 5 Nossa, ela tá dando merda de novo, o carinha lá. O carinha tá apanhando de novo, o carinha que a gente resgatou. Boa, morreu. Vamos alcançar o carinha ali no meio pra ele não morrer, coitado. . . . . . Nossa, pensei que a gente tinha falhado Na missão Mas a gente conseguiu, aparentemente Ah lá, o maluco jogando boa Não, não acredito, velho Embaixadinha Ah lá, machista A menina ficou de fora do futebol Ah, é um maluco Não, é muito legal Não, 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 não Eu tenho que ver com a cabeça e a cabeça Não, não, não Você agora, o maluco, não foi A gente não vai perder uma coisa Não, 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 não Não, não, não Isso é o maluco Ok, ele deu a bola de presente pra gente. Acabou a missão? Aê, conseguimos recrutar o gordinho do futebol. Beleza, ganhamos dois personagens, um bobo e um foda. Ok. Eu acho que eu me lembro desse personagem, desse Imagawa, da bola de futebol. Eu me lembro de ter jogado com ele em algum jogo de Samurai Warriors. Pô, vai aparecer uma missão aqui. Ah lá, mano, batalha da província. Qual que é essa? Cara... Acho que eu vou fazer essa, galera. Yoshimoto, Imagawa, Motochika e Chosokabe. Eu vou upar os dois. Cadê os dois? Cadê os dois? Cadê os dois? O Chosokabe é Samurai, né? Acredito eu. Acho que ele é Samurai. Aqui, o Imagawa também é Samurai. Vou colocar ele no nível 20. E o Chosokabe é nível 20 também. Aí sim, hein? E vou comprar arma pros dois. Pera aí. Vamos comprar arma pros dois aqui. Samurai 2, Imagawa. Qual que é a melhor arma aqui? 8.600. Essa daqui é melhor. Flame, Absorption, Reach. Vamos comprar essa daqui. Pronto. Bora lá, mano. Fazer essa missão sombria que apareceu aqui. Aparentemente, é uma missão de resgate. Vamos lá, equipar ele. Dragon Gleam, que é especial. E... O que mais? Mystic Bracer é importante. Wonder, Dragon Gleam também. Os dois usam especial, né? Os dois são bons em especial, se eu não me engano. Essa daqui já tá equipada com o negócio dela. Vou tirar isso aqui dela. Vou colocar dano. Alguém tem que causar dano aqui, mano. Aceitar missões. Derrotar três oficiais em dez minutos. Assim que a batalha começar. Não vai ser difícil. Vai tá cheio de demônio. Caralho, quem é esse personagem aí? Mano, de que jogo é esse cara? É de algum jogo que eu já vi. É o cara oferecendo a bola. Você é o que é esse mundo? O que é isso? Caralho, uma âncora. Caramba! O nome é o nome do personagem O nome me é familiar Não sei de que jogo ele é não Simbora Então a gente vai liberar um personagem novo aqui Especial do gordinho Caralho, ele sai correndo Caralho, especial dele Não é nada do jeito que eu esperava Música Nossa, mano O Agakibundi Mano, o cara não morre Mata esse cara, velho Ai, morreu Tem uma villager apanhando aqui Toma fogo, otário Olha lá, mano, embaixadinha Fazendo embaixadinha Beleza, a gente tem A gente já derrotou dois oficiais Caralho, o cara pisa Por cima do cavalo de pisa Muito bom Vamos lá Vamos lá Esse personagem dá pouco dano Infelizmente Tanto ele quanto o gordinho Dá um pouco dano Eles são mais fortes Por causa do especial deles Bóu 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 Toma! O que é isso? O que é o mundo que conhece? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não se torna a bola. O que é isso? Vamos lá! Tem que matar esse cara aqui, mano. Nossa, embaixadinha! Pô, morreu. Vambora direto. Vamos usar aquele especialzão em grupo. Nossa! Ah, eu mirei pro lado errado. Se eu tivesse mirei pro lado errado, mano. Se eu tivesse mirei pro lado certo, o cara teria acertado todo mundo com o chute. Ele teria dado uma bicuda que teria explodido todo mundo. Nossa senhora, toma, toma, toma! É, ele bateu a guitarra no chão. Nossa senhora, né? Pelo nome do instrumento. Bateu no chão igual um guitarrista. Não! Morreu! Desgraçado! Sobe no cavalo! Vambora matar todo mundo. Eita! Eita porra! Que lugar é esse, mano? A atmosfera mudou na hora. Eita porra! Ela não consegue falar o nome dele. Sterkenberg, o nome do personagem. Eita porra! Nossa! Que lugar é esse, mano? Que dimensão é essa? Nessu. Visão! Pronto. Especialzão. Wow! Especialzão! Nó! Pegou muita gente especial aqui. Eu apertei a habilidade dele e ele se jogou no chão Vambora, especial Chutou Nossa, gol Ele é bom, mano Esses personagens mágicos, né Eles tem a habilidade de dano mágico e especial São muito bons também Caralho Caralho, a escada, mano Que viagem, mano Tem uma menina que vila de... Nossa, tem um livro aqui Toma, morreu Salva uma mulher Tá, é isso aí? É isso aí? Cadê? Acabou. Ih, tem que se encontrar com ela. É o donjô, mano. Ah, é bom. Eu vou fazer um novo alívio aqui. Eu vou fazer um alívio com a senhora do torido do templo. Vocês vão se tornar o alívio com a senhora do torido do templo. O Ootaku tem que aparecer. Você vai me derrubar. Mata todo mundo agora O pessoal tá dando a volta ainda ali Nossa, eles são lentos, mano Eles são muito lentos, esses personagens que estão vindo ali A lentidão é... A lentidão é... Se você for um cavalo, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Se você for um cavalo, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Nossa, a vila já tá apanhando ali, mano. Cadê o cavalo? Tem que salvar ela. Só tem maluco aqui. Caraca, esses caras tão muito fortes, mano. Por que eles não se tornam? Isso, mas eles não se tornam. Mas eles não se tornam. Ei, eles não se tornam. Eles não se tornam. Eles não se tornam. Eles não se tornam. Os caras tão 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 ruins. Eles não vão morrer. Você pode me ver? Vá! Você vai me juntar aqui? Você vai me juntar? Eu vou ganhar! Eu quero pagar! Toma! Toma! Aí, resgatamos as villagers. Obrigado. Obrigado, sim. Tnão é mais. Tnão é mais. Tem que ir para o destino. Um. Ah! 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 Toma! Não, vai tomar especial, mano. Nooooooo, atropelo! Não, vai acabar em um jogo. Vamos lá. Deixando com a minha torcida. Nossa senhora! Eu sinto muito. Eu sei que eu ainda não quero fazer, gente. Fique aqui. Especial de novo. Se você joga, eu não estou blindado. Você vai anti-feira. Tudo bem. Tudo bem. Nossa, mano. Copa do Mundo. Gordida ou Gordida, o futebol é muito foda, mano. Omeu. A bomba. A lume, o trabalho. Se você tiver um papel no nome, como você tem um papel no nome. Estereck and Burg Estereck and Burg Mas ele também tem um líder Ah, é o que? Oh, é o que? Ah, é o que? Ok, liberamos ele Vamos! Liberamos o Estereck and Burg Olha lá, Lion Fang ganhou nível 9 É bom fazer as minhas missões Fazendo as side missions do jogo A gente consegue A gente consegue dar upgrade nos itens que a gente equipa, né? E dar upgrade neles é importante Cadê? Não tem mais missão? Cadê o Estereck and Burg? Gostei do nome dele, vou falar com ele Não, não, não Não, nada, nenhuma missão, nada, 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 nada Vamos fazer a missão que faltava Essa aqui é a da Hydra, mas a gente não vai fazer isso aqui agora Vamos fazer essa batalha de Yamazaki É a missão que faltava Masamuni Date? Será que o Masamuni está upado? Vamos vir aqui em Samurai Não, ele está nível 1, mano Caramba Que vacilo, hein? Pronto, está nível 20 Vamos comprar as coisas para ele Hum Vamos comprar para ele uma arma melhor Coitado Masamuni estava nível 1, cara É mole? Aí sim, mano, as armas que tem aqui são muito boas Ice Blast Providence Será que vai? Vambora Vambora É É É É É É É É É O chefe é o Suzano, mano Tomara que a gente consiga O chefe é o Suzano, mano Estamos ferrados Tá, Dragon Glim para ela aí Mystical Bracer Equipa ele Masamuni Date vai dar porrada Vai ser o DPS, Zão Missões Pronto, pegamos várias missões e vambora Essa vai ser a última missão desse Ato, talvez Talvez não tenha mais, não sei Teve muita side mission para fazer aqui Primeira Vambora M Pronto, pois Sim Temer Vambora Vambora Me Vambora Asseco É Bem Compreendente Um Home TINT Tomara Não tem nada que me derrubar, mas eu vou destruir. Então, eu vou destruir o que eu vou destruir. Essa personagem nunca foi muito boa, mano. Ela tem um especial muito massa, mas... Correu. Caramba, o Capitão não morre. O cara não morreu, velho. Morreu. Vamos embora. Os caras sem nome de instrumento musical. Ah, mano, os caras tem nome de instrumento musical agora, alguns deles, né? Hum, agora fiquei na dúvida. Não sei se Pavus é o nome de instrumento musical. Correu. Correu. Ai. Nossa, muito foda. Aí Os caras recuaram Os caras... Tá fechado o caminho Obrigado E então, você vai fazer a passagem E aí 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 Como é que a gente abre essa porta? Vamos ter que dar a volta, mano. Caramba, vamos ter que dar aquela volta. O que é que a gente abre essa porta? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Isso é o que você está fazendo. Não, não é? Isso é o que você está fazendo. Eu tenho que ter o poder de uma força de trabalho. Não, não é? 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 O cara de um morro! Eu deveria ter comprado uma espada melhor para o personagem que eu estou. O que eu estou? Mete tiro. Sem pena. O caminho que a gente tem feito é cair na pedra. Vou sair passando. Eu estou perdendo. Goku, o macaco! Ei, ei. É o seu objetivo. Obrigado por assistir! Vamos explodir o macaco Correu Perdeu, abriu o portão Nossa, tá cheio de inimigo aqui Especialzão, maluta Especialzão de novo Gasta a barra, gasta a barra Pega o máximo de inimigo que der Cadê o cavalo? Pera, já derrotamos todo mundo Nossa, a vida do Mazamune dá até, tá baixa Pega o máximo de inimigo que derrotamos Simbora, tem que dar a volta Dá a volta e pega o inimigo bem aqui na frente Não, não é? Eu estava indo para o jogo! Você está indo para o jogo! Eu estava indo para o jogo! Eu não vou ter que ver com o jogo! Mas não é o que eu vou fazer! Não é o que eu vou fazer! Isso! Não! 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 já era oi já era já era e aí oi é oi é que o marco da pano morrer o marco da pano morrer com o peça na jane Pásco de morrer. Pásco de morrer. Pásco de morrer. Pásco de morrer. Especial. Especial de novo. Morreu. Caramba, mano. Pásco de morrer. Pásco de morrer. Pásco de morrer. Pásco de morrer. Pronto. Vem, cavalo. Agora o Suzano apareceu. Tamo fudido. �ab 넌 viver thanks comport. Pásco de morrer detrás da série. Saноu-san, bones-" Pásco de morrer. Pásco de morrer. Pásco de morrer, możemy enviar somebody oнов либо por sok ter o grabar... Apoio ¡ お見ChiKuKuKuKuKuKuKuKuKuKuKuKuKuKaKuKuKu! 시간še. Quelettari, quer meet you. Sao-chan? Dia taa por exemplo allí avec vic苗 na hasapose. Vamos embora! Ah, não pegou nele! Morreu! Caramba, mano! Adeus, Suzano! Ela fugiu! 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 Ah, tá! De fugiu! Ela fugiu, mano! Ela traiu a gente mano Pegou ela O corpo do Orochi Caralho, mano Caralho, mano Esse tempo todo a gente estava protegendo o corpo do Orochi e não sabia Ela enganou todo mundo, Adaki Ela enganou todo o corpo do Orochi Ela enganou todo o corpo do Orochi e não sabia Caralho, mano Caralho, mano Ela enganou todo o corpo do Orochi e não sabia Ela enganou todo o corpo do Orochi Cara A gente não conseguiu prevenir a aparição da Hydra Mesmo a gente voltando E E derrotando todo o mundo E derrotando todo o mundo Por causa da Fazer uma batalha aqui O mundo não corria risco Enquanto o Orochi era vivo Porque ele tinha propósito Uma vez que ele morreu A Hydra só vai devorar tudo A Hydra vai devorar o mundo Porque ele perdeu o propósito E virou uma Hydra Caramba, mano Sobraram três missões aqui Batalha de Hulao Shen não sei o que Batalha de Osaka One Castle Nossa, tem mais missões A gente não acabou o capítulo 3 ainda, galera Não acabou ainda Bom, obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Esse vídeo foi longo Porque teve o final do desfecho aqui, né Valeu Falou Tchau